Cada semana em Três Lagoas já são seis moradores aí confirmados com dengue, viu? A doença já chegou a atingir 157 casos notificados. O município já registrou 157 casos notificados de dengue somente neste ano, somente em janeiro. E um dos problemas é que os focos do mosquito, gente, estão sendo encontrados em lugares que às vezes não lembramos de cuidar. Como bebedouro de animais e climatizadores de ar. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. Foi durante uma visita dos agentes de saúde que a dona Maria Tereza descobriu que o recipiente onde ela coloca água para o cãozinho beber estava cheio de larvas do mosquito da dengue. Fiquei surpresa, sério mesmo. Estou esperando porque na minha casa nunca teve isso, olha. Nunca. Agora, tanto lugar aí, eles vêm botar aqui na minha água, na minha cadelinha. A senhora tinha já trocado a água? Já trocado. São situações como essas que os agentes de saúde têm encontrado diariamente nos bairros em Três Lagoas. Muitos locais têm servido como esconderijo perfeito para dengue. E é aí que o morador tem que ficar atento. Como explica um dos agentes. A gente tem passado nas casas e a preocupação nossa que a gente passa pelos agentes é sempre verificar esses recipientes. Muitas das vezes nós achamos que às vezes não se encontra, mas a gente tem pedido ao morador o máximo de cuidado. Porque já encontramos larvas no reservatório de geladeira, até no suporte, em vez de um aquário, muitas das vezes. Então, às vezes até essas coisas que tem um edificador também de ar, a gente tem encontrado também. Então, esses são os cuidados básicos que cada gente tem que realizar, fazer o trabalho minuciosamente. No primeiro mês de 2021, a cidade notificou 157 casos prováveis da doença. Desse total, seis moradores foram confirmados com dengue. Cinco pessoas ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais. O novo mapeamento da vigilância epidemiológica apontou que seis bairros de Três Lagoas registraram mais casos de dengue. E 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti foram encontrados dentro das casas. Os bairros que mais registraram casos de dengue são Interlagos, São Carlos, Santa Luzia, Novo Oeste, Vila Piloto e Vila Nova. Para alertar os moradores sobre os cuidados diários para manter o mosquito da dengue bem longe, os agentes de saúde de endemias estão indo de casa em casa, nos principais pontos da cidade. Além de orientação, eles também vistoriam os quintais. É um reforço a mais e a gente sempre assim, pede a colaboração do morador, né? Sempre está olhando vasinhos de planta, atrás de geladeiras, umidificador. Nem acontece de muita casa fechada com esse período, né? A gente retorna ao horário de almoço, sempre está reforçando, porque casas fechadas às vezes a gente acha que não, mas às vezes é aquele local que está a vasilha de um cachorro, uma larva, que às vezes essa casa fechada pode prejudicar o quarteirão inteiro, né? O verão, período de intenso calor e chuva, deixa o cenário bem favorável para o aumento dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. É bem rápido, porque a fase do mosquito, nós entendemos que é rápida conforme o tempo. Quanto mais quente a temperatura, mais rápido a formação do mosquito, né? De fase de ovos, de larva, pulpa e o mosquito alado, entendeu? Então é rápido.